Ah não perdi, não perdi, não perdi Ah você também não, você também não Uva Adeus Não, eu também ganhei Tá Ah e agora Eu perdi A campainha tocou, vamos lá ver Vamos irmã Vamos descer Vamos Vamos lá ver Deixa eu descer irmão Pileiro Irmã, uma caixa Uma encomenda ali Será que é nossa? Não tem ninguém aqui Irmã, deve ser nossa Colocaram na nossa casa Verdade Li, vamos levar? Vamos Tá, é pesada é? É muito pesada Li Pode estar Tá bom Ai 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 O que será que tem aqui, irmã? Vamos abrir, irmã. Eu estou muito curiosa. Deixa que eu abro. Mamã, 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 te amo. Quero coio, coio, coio. Olha uma bebezinha. Ela é tão fofinha. Que bebezinha mais fofinha. Vem que eu te decoro, bonitinha, fofinha. Essa é a bebezinha mais fofinha que eu já vi. Que bebezinha mais fofinha. Agora eu não posso. Irmã, eu estou aqui medindo aquilo com essa bebezinha. Daqui a pouco eu brinco com você. Que bebezinha mais fofinha. Que bebezinha mais fofinha. Que bebezinha mais fofinha. Que bebezinha mais fofinha. Não gostei dela. Que bebezinha mais fofinha. Que bebezinha mais fofinha. Que bebezinha. Que bebezinha mais fofinha. 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 agora eu vou mandar essa bebezinha embora agora a menina vai voltar a brincar comigo agora eu vou pegar uma coisa pra vocês bebezinha olha o que eu trouxe pra vocês um mencãozinho e magrinho é o tchau nenê mencinho Tadinha dessa bebê Eu não vou fazer isso Bebezinha fofinha Como esse o fim é fofinho Olha a bebezinha fofinha O que é que é a mamãe? O que é que é a mamãe? Que bom irmãzinha que você está cuidando do bebezinha Que lindo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram já deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Eeeeeee